Vai começar a primeira partida da final, a final do Paulistão 2019. O campo do São Paulo, Morumbi, está lotado e perfilados os jogadores entram. Estão entrando e a banda da Polícia Militar já está pronta para executar o hino nacional. Perfilados, eles estão ouvindo o hino agora. E o hino nacional emociona cada jogador, o que passa na cabeça de cada um. Começa o jogo, um jogo truncado daqui para lá e de lá para cá. Sem muito, mas termina o primeiro tempo. O Paulistique, eu que fiz, oferece para você curso de sapateiro online. Procure, vou deixar na descrição para você o endereço. Começa o segundo tempo, Hernani vem para o jogo. Cuca deve ter falado para ele no vestiário. Chuta no gol, chuta no gol e Hernani obedece. A falta acontecida em Hernani, Hernani vai bater agora. O VAR também é muito acionado. Agora a falta que eu falei é agora. Ele vai bater a falta agora. Foi o lance mais perigoso que teve no segundo tempo. Porque o VAR tomou conta do jogo. Cássio teve que se esforçar muito para manter a hegemonia corintiana. Essa foi uma ótima defesa de Cássio no segundo tempo.